Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, vocês viram né, eu estive na Brasil Game Show Estive em dois dias, na quinta-feira O vídeo de quinta-feira já tá publicado aqui no canal E faltava o vídeo de sábado, né? Estive lá, o evento tava lotado, lindo Muito bacana, conversei com bastante gente legal Vi bastante coisa nova E aí, depois da vinheta você confere um pouquinho mais comigo E dá um tour aí, de repente você não conseguiu ir na BGS esse ano Vou fazer você dar uma volta comigo Pra ver tudo que rolou lá Tchau e levar lá para o Flamengo Algarve e ser um dos que a gente vai fazer o Brasil no Brasil. E o Brasil no Brasil no Brasil. E olha, não bastasse a Acer fazer a cadeira gamer mais cobiçada da BGS, mas não está num quarto mais cobiçado aqui também com o projetor Acer que dá outra experiência na hora do gaming. Vou mostrar para vocês. Acer. 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 Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.